É, mas às vezes no futebol as coisas não é como você, às vezes em casa você não consegue o resultado mais fora para conseguir. Acho que nós tivemos muito bem no segundo tempo, no primeiro tempo houve erro de ambas as partes, acho que nós não botamos a bola no chão, tivemos que dar a saída de bola, fizemos muita ligação direta, por isso que no segundo tempo foi um outro Santa Cruz, que é o Santa Cruz que vai chegar dentro da ilha e vai se impor, vai ter iniciativa e vai ter atitude para jogar, para buscar o resultado. Eu acho que o adversário é um adversário que a gente já jogou três vezes, perdemos duas esse ano, empatando agora está na hora de a gente surpreender dentro da ilha, como nós já conseguimos algumas vezes e vamos trabalhar essa semana para ser decisivo, agudo, ofensivo e jogar, se impor e jogar para buscar o resultado. Pelo que nós fizemos no segundo tempo aqui, nós queremos convocar o torcedor, aproveitar a oportunidade, porque eu acho que eu não sei se tem seis ou dez mil lugares, para a torcida ir, para a torcida ir confiante, acreditar, certo? Que nós temos condições, já aconteceu várias vezes, nós precisamos de dois resultados, era uma vitória e um empate, se veio o empate, agora nós temos que jogar pela vitória. Zé, o Mazola fez uma análise dizendo que o Sport poderia ter feito até dois gols aqui no Arruda, e para ele, no dia do aniversário do Sport, no próximo domingo, os jogadores do Sport não vão dar a decepção de perder o campeonato que é em casa para o Santa Cruz. É, o Mazola acho que ele fez a leitura de outro jogo, né, porque praticamente nós, no segundo tempo, nós tivemos maior volume de jogo, agredimos mais, fomos superior. É, falar, eu acho que futebol é um detalhe fazer um gol para mudar toda a situação lá dentro da ilha. Vocês sabem, eu já trabalhei, eu conheço, sei e acredito que meus jogadores vão estar bastante motivados, eu estou otimista, estou confiante. Essa semana nós vamos trabalhar mais ainda a parte da autoestima, do emocional, do psicológico, para trazer o pensamento positivo, a confiança de buscar o nosso resultado lá. Nós precisamos fazer um gol, né, e ter a aplicação do segundo tempo da forma que nós jogamos. Voltamos a jogar, vamos jogando contra o Salgueiro. Eu acho que tudo pode acontecer, tem problemas, teve a perder o jogador, nós estamos contando e vamos contar, quem sabe, com a volta e com a formação até que nós já fizemos lá no segundo tempo. Então nós vamos jogar para buscar, vamos jogar para buscar resultado, pela vitória, e vamos trabalhar, vamos preparar a cabeça dos jogadores, que é 90 minutos. Tudo pode acontecer e quem sabe eu posso ter a sorte que eu tive em 2004, né, eu perdi o jogo lá dentro dos aflitos e consegui ganhar dentro do Arruda. Futebol, tudo dentro da ilha. Não, dentro do Arruda. Então, tudo pode acontecer, a gente sabe que o favoritismo e a vantagem do adversário, as condições, o investimento, a estrutura, tudo isso, está tudo do lado de lá. Se eles acharam que já são campeão, então nós vamos nos preparar para poder surpreender. E nós temos condições para isso. O que lhe dá esse otimismo é o fato que em todas as partidas que o esporte jogou com regulamento debaixo do braço, ele tentou controlar e não se deu bem, professor Zé Teodoro? É, eu acho que o futebol, cada jogo tem uma história, né. Então, nós viemos de duas derrotas e hoje conseguimos empatar um jogo que acho que no segundo tempo nós vamos ter um bem superior. E acho que esse ritmo que nós adotamos é o que nós vamos adotar lá. É lógico que ter a aplicação e a determinação no sistema que nós vamos. Hoje na bola parada, já contra o Salgueiro e hoje nós já fizemos um... E vamos continuar trabalhando, que é a única forma que a gente tem de tomar todos os cuidados. Mas, elogiar, eu quero fazer aqui em público um elogio ao... Eu sempre critiquei, sou um chato, sou enjoado com a arbitragem daqui. Mas o rapaz realmente só deixou de acrescentar mais uns 3, 4 minutos, que ele só deu 2 minutos. Só isso que eu fiquei meio chateado, fiquei... reclamei. Mas a arbitragem, vamos agora pra frente valorizar essa arbitragem daqui, porque ela, de tanta porrada que ela tomou o ano inteiro, esses jogos sinais agora realmente estão tendo personalidade, estão na parte disciplinar e fizeram uma partida a nível. Então, tanto o Rufino, como também esse outro, a Neilson. Então, vamos valorizar, vamos dar confiança, vamos botar a arbitragem pra pegar a experiência, pra passar por essa situação aí. Você só vai melhorar a arbitragem se deixar eles optarem. Então, é a hora de acabar com esse negócio e valorizar justamente pra poder crescer. Botar nas finais quem é da casa, quem é do Pernambuco. E o Sandro Leiravit não é pernambucano, ele é de Brasília, mas tá aqui na FPF. A mesma confiança para os pernambucanos que você também deposita no Sandro Leiravit, né? Não, ele já mostrou que é um... ele já vem, é hábito FIFA, eu já conheço de outros campeonatos, de outros jogos, de um campeonato brasileiro, da Série B, da Série A. Agora, é lógico que a gente só lamenta de não ter colocado o hábito do Pernambuco, né? Mas a gente tem total confiança, sabe que ele vai chegar dentro da ilha e vai mostrar que tem peso e ele sabe que a FIFA traz uma consistência, um peso muito grande pra ele, porque ele é um bom hábito. Errou, é lógico que todo mundo erra, ninguém vai acertar todas, mas eu acho que ele vai ter uma atuação perfeita e vamos ajudar. Hoje eu falei pro Neílson, nós vamos te ajudar a você fazer uma apresentação de gala. E ele realmente fez, né? Agora, é lógico que vai surgir comentário, vamos tentar pressionar, né? Porque o arbitragem de cá... não, pelo contrário, vamos acabar de ver, né? Tanto do lado de lá como do lado de cá, do lado dos outros clubes, é valorizar a arbitragem daqui. No ano que vem, já na Série B, tem muito hábito aí que tem condições de apitar a Série B e Série A, certo? Então vamos acabar com isso, vamos valorizar esse pessoal que tá surgindo aí, que tem futuro e tem potencial. No primeiro tempo, Zé, seu time até que chegou forte no ataque, mas na hora da marcação, principalmente ali na cabeça de guerra, os volantes, deixou um pouquinho a desejar. Seu time no segundo tempo melhorou a marcação, mas continuou pecando na finalização. Você acha que faltou muito mais apoio dos aulas ou os atacantes mesmo que ficaram parados ali e não se mexeram tanto? Ah, eu acho que o jogo no primeiro tempo foi trucado, foi equilibrado, houve erros na nossa parte, erramos muito na saída de bola, não jogamos, né? No segundo tempo, eles também erraram no primeiro tempo. Eu acho que o jogo foi numa situação que era normal, né? Numa decisão, não vai ser diferente na ilha. Um lance vai definir o resultado da ilha, né? Uma bola parada, um erro, um lance, um gol que acontecer lá vai mudar completamente a situação toda. Então, eu acho que a gente tem que ser inteligente, tem que ter sabedoria e saber que a gente precisa agredir, precisa ter atitude. Acho que nós, com a saída do Chicão, desculpa, a saída do Chicão e depois que o Chicão entrou e a gente tem três jogadores que tem essa qualidade de saída de bola depois da contusão do Anderson, a gente tem o Chicão, a gente tem o Sandro Manuel, o Léo, todos os jogadores que têm condições de sair com essa bola dominada. Só que a gente precisava ter uma consistência e acho que com a entrada do Chicão a gente chegou, o mesmo adiantou um pouco mais, jogou na frente e a gente chegou com mais facilidade. Tanto que o adversário só defendeu praticamente no segundo tempo.